Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Daqui a pouquinho já dá a hora do jogo, hoje o jogo mais cedo, 7 horas e também dá a hora da nossa live. A partir de 4 da tarde a gente vai estar começando a falar tudo sobre Atlético Bragantino. Até lá, muito conteúdo pra vocês. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Tudo é muito importante, óbvio. Vou pedir pra você ir lá no site da KTO a se inscrever com o código 3 pontos que te dá 20% de bônus e me dá uma moral muito grande. Então se você quiser 20% de freebet pra apostar em Copa do Brasil, Olimpíada, no que você quiser, hoje eu acho que é um jogo legal pra apostar no Atlético. Vai lá no site da KTO que vale muito a pena, kto.com, onde a diversão acontece. E eu vou trazer alguns pontos aqui pra gente trocar uma ideia sobre esse Atlético Bragantino. E o ponto de número 1 é, para o Atlético é melhor começar decidindo na Arena da Baixada e terminar decidindo no Nabi Abichedi do que ao contrário. E por que, Thiago? Na maioria das vezes o pessoal gosta mais de decidir em casa do que fora. O grande ponto pra mim é que um fator é muito providencial pro momento que o Atlético vive, que é tempo. Então acho que a gente vai ter mais tempo pra decidir no Nabi Abichedi, naturalmente significa que vai ser um Atlético mais preparado pra decidir no Nabi Abichedi dentro da ideia do Martin Varini. Então acho que isso vai acabar fazendo muita diferença a favor do Atlético. Se o Atlético tivesse o primeiro jogo fora de casa, eu acredito que o Atlético seria um time pior, porque eu acredito que com o tempo o Atlético vai melhorar, pro jogo mais difícil do confronto, que é o jogo que o Atlético não vai estar na Arena da Baixada, né? Número 2. Contra o Bragantino, o Atlético já precisa de mobilização e clima de Copa de todos. Eu quero ver o comportamento da torcida do Atlético sendo aquele comportamento de Copa, aquele estádio pegando fogo, aquela Arena da Baixada jogando junto, mas eu também acredito que pra isso acontecer o time precisa entrar num ritmo muito interessante, algo que vem acontecendo. Se tem algo que mudou com o Martin Varini no Atlético são os começos dos jogos. O Martin Varini faz com que o Atlético tenha um ritmo alto desde o início, tanto que o Atlético abriu o placar antes dos 15 minutos nos dois últimos jogos, tanto contra Serro, tanto contra o Cuiabá, isso condiciona e traz o jogo muito ao nosso favor. Número 3. O Atlético tem que estar preparado pra dois jogos abertos. Eu tô vendo São Paulo e Goiás, óbvio que você tem uma diferença muito grande entre as equipes, isso acaba condicionando também o jogo. Mas o fato do Atlético, de alguma maneira, enfrentar um time mais próximo a ele, e um time também com uma via ofensiva, e um time também com uma pegada competitiva alta, eu acho que, cara, não vai ter aquele ataque contra a defesa. Então, ao ponto que o Atlético ataca, ele já tem que estar preocupado com a transição defensiva. E ao ponto que o Bragantino ataca, também abre espaço pro Atlético atacar. Eu só acho que o Atlético tem um pouco mais de perfil, por enquanto, de ficar com a bola. O meio-campo com o Zappelli, com o Christian, com o nosso querido Fernandinho, faz com que a gente tenha um pouquinho mais de posse. E acho que isso a gente consegue controlar o jogo melhor. Mas, no geral, é um Atlético que vai encarar as transições fortes do Bragantino em casa, e o Bragantino também vai encarar as transições fortes do Atlético quando estiver jogando como mando de campo. Mas, assim, é risco o todo tempo, sabe? É tiro cruzado o tempo todo. Não tem jogo melhor pro Léo Link passar em branco e pra começar a conquistar de vez a torcida do Atlético. Porque, depois dos últimos jogos, o torcedor do Atlético tá pegando no pé ali do Léo Link, tá trazendo algumas críticas ao Léo, e o que eu posso dizer é que, assim como o artilheiro precisa fazer o gol pra não ser criticado, o goleiro precisa do clinchit pra não ser criticado. Se o Léo, em um confronto tão equilibrado, em um confronto tão decisivo pro Atlético, consegue passar em branco, não toma gol, o torcedor do Atlético que promete comparecer no bom público na Arena da Baixada já muda um pouquinho a percepção sobre um jogador que eu acho que tem tanta qualidade quanto o Léo Link. Número 5, Kaique Rocha faz grande temporada, mas precisa ser consistente durante toda a partida. Porque o jogo contra o Cuiabá do Kaique Rocha era um jogo pra gente tá aqui elogiando. O jogo contra o Cuiabá do Kaique Rocha era um jogo muito legal, mas no final o Davidson vai ali em cima dele e acaba fazendo gol, o Davidson limpa ele ali na jogada, depois limpa o Léo Link, então acho que vem sendo a sina do Kaique como um todo. Um zagueiro firme, um zagueiro de boas características, um zagueiro de boa estatística, mas um zagueiro que, no momento, tirar 10 não consegue tirar 10. Eu acho que o Kaique é um dos jogadores que mais evoluiu na temporada do Atlético como um todo. Mas tá na hora do Kaique tirar 10. Tá na hora da nossa defesa começar a entregar jogos sem sofrer gol na Arena da Baixada, principalmente nas Copas. Se você lembrar, por exemplo, da Libertadores 22, o Atlético não toma gol contra estudiantes, não toma gol contra o Palmeiras dentro de casa. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Número 5, Número 6, Pro jogo do Varini, Esquivel é uma das peças mais importantes. Porque tem duas bases do jogo do Varini que eu acredito que são muito fortes, né? Coletividade e capacidade técnica. Então, no final das contas, a coletividade do Atlético, ela passa nos jogadores se encontrarem, nos jogadores se conectarem, nos jogadores criarem cenários ali, sempre de aproximação. E acho que o Esquivel ajuda muito, porque tem uma leitura muito importante de onde ele tem que estar no momento certo que ele tem que estar. Então, pra mim, isso é um fator fundamental. E outro, permanecer com a bola. O Esquivel é um jogador que faz com que o Atlético permaneça mais com a bola. O Esquivel é um jogador que faz com que o Atlético tenha mais conexões. E isso acaba sendo muito importante. Número 7, Fernandinho tem sua principal função na saída de bola do Atlético, na nova saída de bola do Atlético. Porque contra o Cuiabá, a gente correu um guchiscos nessa saída de bola. E é uma característica muito clara do Bragantino, desde o Maurício Barbieri, essa pressão na saída de bola do adversário. Então, o Fernandinho vai ser muito importante pra qualificar essa transição ofensiva, qualificar essa saída de bola por parte do Atlético, pro Atlético não sofrer nas mãos da pressão do Bragantino. E acho que pode ser um perigo muito grande ao longo do jogo a gente ter o Bragantino sufocando, diminuindo espaço, tentando roubar essa bola no campo de defesa do Atlético. Então, o Fernandinho, seja num jogo mais curto ou num jogo mais longo, é a nossa principal peça pra sair dessa armadilha do Bragantino, sabe? Número 8, Thomas Coelho até agora é o maior vencedor da era Martim Varini no Atlético. Cara, já são quatro participações em gol, né? Já é o gol contra o Serro, assistência contra o Serro, assistência contra o Ipiranga, assistência contra o Cuiabá. O Thomas Coelho encontra o seu ex-clube num momento muito positivo. Thomas Coelho encontra o seu ex-clube num momento muito legal, num momento muito propício de ser desequilibrante. Então, assim, a gente só quer que o Coelho mantenha esse nível, a gente só quer que o Coelho mantenha essa competitividade alta, essa entrega muito alta, que vem conseguindo trazer algo muito importante pra posição de ponta, que é efetividade. Número 9, acho que essa talvez seja a mais polêmica. Julimar entrega tudo que o Canova entrega. E mais. Vamos lá. Habilidade. Eu acho que o Julimar tem mais capacidade de passar por um marcador que o Canobi. Capacidade de pressão, ou qualquer comportamento voltado pra parte física. O Canobi é um jogador extremamente físico, mas o Julimar também é. Acho que até em questão de recomposição, o Julimar vem fazendo melhor. Transições. Acho que o Julimar tem um pouquinho mais de explosão, um pouquinho mais de velocidade, pra chegar na frente do marcador. Capacidade de dar assistência. E eu acho que o Julimar vem tendo um momento muito bom na hora de botar essa bola no fundo pra cruzar. Então eu sinto muito mais potencial do Julimar criar uma situação do nada do que o Canobi. Finalização nesse falo. Então, assim, hoje, eu não vejo um argumento muito fiel pro Canobi ser titular e o Julimar rezar. O momento do Julimar não são mais dois joguinhos. É uma fase muito boa. É uma fase muito consistente. E o Canobi oscila. Eu entendo a titularidade do Canobi, mas faria diferente. Número 10. Maestriani precisa fazer exatamente o que fez contra o Serro, que foi aquela famosa partida de atacante, né? Foi ali, fez o gol, ficou na dele, mas contribuiu. E contribuiu muito. Os gols de Gonzalo Maestriani podem levar o Atlético muito longe na Copa do Brasil, que ele assume esse Marco Rubensismo, sabe? Que é... Pô, os gols pontuais. Os gols na hora certa. Os gols nos momentos decisivos. O próprio Marco Rubens marca um gol de cabeça contra o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2019. Muito importante. Gol da classificação. Que o Maestriani esteja iluminado como estava o nosso Marquinhos. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado. Espero vocês na live de daqui a pouco. Tamo junto. Valeu, 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 valeu. Tchau. Tchau.